Nós come as piranha dos cana, nós é o terror Na seleção do fiel, chocolate é treinado Conhecido como escuridão, arrancado de cabaço Pente fácil nelas, ingue sá blindado Tá tropa aqui da linha, o bebê jogado caro Safadinho jogado caro Pente fácil nelas, ingue sá blindado Tá tropa aqui da linha, Luanzinho jogado caro Pente fácil nelas, ingue sá blindado Tá tropa aqui da linha, o bebê jogado caro Dijam jogado caro, Bugiganga jogado caro Pente fácil nelas, ingue sá blindado Tá tropa aqui da linha, o Fabinho jogado caro Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra Nós como as piranha dos cana, nós é o terror Na seleção do fiel, chocolate é treinador Conhecido como os coringa, arrancador de cabaço Pente fácil nelas, ingueça blindado Da tropa aqui da linha, o bebê jogador caro Safadinho jogador caro Pente fácil nelas, ingueça blindado Da tropa aqui da linha, Luanzinho jogador caro Magazin jogador caro Pente fácil nelas, ingueça blindado Da tropa aqui da linha, o bebê jogador caro Dijan jogador caro, Bugiganga jogador caro Pente fácil nelas, ingueça blindado Da tropa aqui da linha, o Fabinho jogador caro Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra